E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês aí no canal Velho Chique, Cidade de São Francisco, Minas Gerais. Nós estamos do lado esquerdo do Rio São Francisco, pessoal, no local da construção da ponte. Aqui da parte do lado esquerdo que a gente já mostrou pra vocês há um outro dia. E agora a gente traz essa outra imagem pra vocês. E o pessoal aqui está trabalhando. Naquele dia quando a gente filmou pra vocês não tinha ninguém. Agora no dia de hoje tem gente trabalhando aí. Ali a gente pode ver que já foi feita a estrutura onde tem a sede, como a gente já falou pra vocês. E lá mais na frente as ferragens armadas. E ali tem algumas formas também que estão sendo feitas ali. Que provavelmente é peça para a ponte. Do lado do canteiro central, do lado direito, como a gente já mostrou pra vocês em outros vídeos. Tem bastante formas que eles fizeram para estar fazendo as peças da ponte. E ali mais na frente, pelo que a gente pode ver aí, tem como se fossem outras formas ali. Aí pode ser que é pra construir as peças para encaixe aí da ponte. Hoje é dia 31 de outubro de 2022. É o último dia aí do mês, né? Hoje cedo estava chovendo bastante. A gente fez uma travessia de balsa aí. Bem ali à base de umas 4 horas da madrugada, 3 horas. E estava chovendo bastante. E agora como a gente pode ver aí, o tempo deu uma estiada. Nessa época assim de final de ano, né? Geralmente chove muito aqui na cidade. E o Rio São Francisco, com essa época, a tendência é estar enchendo, né? Aí conforme for passando aí, a gente vai estar fazendo essas atualizações pra vocês aí da construção da ponte. E nesse período de chuva também, atualização do Rio São Francisco. E as duas coisas juntas, né? A gente, naquela parte onde eles fizeram o aterramento da parte do rio. E a gente vai estar vendo, mostrando pra vocês aí, né? Como que vai ficar aquela parte onde foi feito esse aterro. Quando chover, né? Que o nível do Rio São Francisco vai provavelmente tomar de conta daquela parte. E a gente vai estar vendo como que o pessoal vai estar trabalhando naquela parte, né? Aí, por enquanto aqui, como chovendo pouco, mas o nível do Rio São Francisco ainda está assim, aquela média bem controlada. Depois a gente vai estar olhando na régua lá, que certeza que ainda não está marcando ali nem a base dos 3 metros, né? Na parte da régua. Mas o nível do Rio São Francisco como um todo tem bastante água aí. E mais que esse período de chuva, a gente pode estar aguardando aí, né? Que quando começar a chover bastante e o nível da represa de 3 Maria que estiver saltando água também, né? Aí a tendência aí, o Rio São Francisco está enchendo. E a gente vai estar fazendo esse acompanhamento para ver como que vai ser feita, né? A parte da construção da ponte naquela parte do aterro. E é isso aí, pessoal. Esse pequeno vídeo para vocês aí que a gente está fazendo a atualização do Rio São Francisco e da ponte aqui da cidade, né? Depois a gente vai estar trazendo para vocês a imagem também do outro lado direito, né? Onde está sendo construída a ponte e faz essa atualização para vocês. Então é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho para ficar por dentro, né? De mais vídeos, atualização do Rio São Francisco, atualização da ponte. E entre outros vídeos que a gente coloca aí, pescaria só ano que vem, depois da época da piracema aí. Mas, então é isso aí. Um abraço para vocês, falou. Tchau, tchau. Até outro vídeo.